Fala pessoal tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Pietroxplay e família xd e hoje eu estou com meu pai Cadux para mais uma gameplay de PK-XD! Fala galerinha Caduxplay aqui na área e com muita saudade de vocês e com muitas novidades eu não mas sim o PK-XD galerinha estamos na semana game galerinha amanhã dia 9 de setembro vai estar disponíveis para vocês para os cidadãos e cidadãs do PK-XD as novas armaduras da Maxine galera isso mesmo as novas armaduras lindas maravilhosas né Petrox e nós já estamos com a armadura mas quem não é inscrito no canal se inscreve no canal compartilha com seus amigos e deixa seu like então é isso aí galera vai lá e deixa aquele like porque agora o Petrox vai dar um show de rock e roll e vamos mostrar as novas armaduras eu só tenho essa guitarra não que eu tenho arroba e o Petrox também vai fazer um desafio para mim ele falou galera adiantando aqui para vocês não percam vamos lá galera olha essas novas armaduras da Maxine galera papai vai até acelerar aqui vai acelerar um pouquinho o vídeo olha só olha galera olha que coisa linda galera essa armadura tá fantástica tem que mostrar as roupas para o pessoal falar olha só galera tá linda vamos colocar a cadeira o capacete olha que capacete galera show de bola e essa armadura ela vem com os patins né Petrox é igual o da atualização de Natal quase igual né igual mas é quase igual é igual mas é igual então galera esse essas duas armaduras vai vir num pacote vai ter uma promoção exclusiva para vocês vai vir na gema gente e eu Cadux Play já coloquei uma máscara aqui que combina o óculos também galera olha só olha que ficou bugal o galau ficou top de linha eu amei ficou bugalau e eu vou colocar agora mais um item eu vou colocar aqui o fone galera olha só vocês gostaram do meu estilo do Cadux Play esse que é o bugalau bugalau por que bugalau porque ele tem bug e legal é que misturou os dois então galera vamos testar as novas armaduras galera o Petrox tá com o rosto amarela e tá com o rostinho de rock and roll então Petrox vamos testar galera se vocês lembram fizemos um vídeo que podemos pular sem tocar no chão com essas com a armadura de Natal né Petrox com aquela patinha de Natal então com esse também vamos tentar olha aí galera olha que nossa dá para fazer várias coisas com essa armadura galera muito bacana tá top né Petrox você gostou Petrox eu amei então galera amanhã vai estar disponível aqui no PKXD para todos os cidadãos do PKXD galera vamos aproveitar que na semana game vai ter promoção galera de gema no pacote com as duas armaduras né Dandinha isso Dandinha tá ali atrás dando mamar pra Juju galera depois vão ter novidade também tá galera aqui com a Juju que é a nova participante do PKXD então a gente já vai participar do PKXD dessa princesinha Jujuba olha aí eu 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 então o Petrox vai me desafiar com essas armaduras eu te desafio aonde Petrox aí galera não tem nada melhor que um desafio na Crazy Run com essas novas armaduras da Maxine né galera então vamos lá eu aceito o desafio galera eu aceito o desafio galera vamos passar pelo playground aqui e vamos ver ali que a partir de amanhã a partir de amanhã vai estar ali ó perto ali daquela casa arcade que tá linda e maravilhosa ali vai estar as armaduras ali onde tá a interrogação galera ali mesmo vocês vão poder amanhã tá comprando essa linda armadura tá muito top tá show eu tô muito feliz muito obrigado PKXD então Petrox você vai perder não galera o que vocês acham o Petrox sempre perde né vocês acham quem vai ganhar o Kadux Play ou o Petrox Play eu que eu sou eu sou o Naruto vem aqui ó o Naruto ai você está de horas tudo bolita a gente eu sou de velocidades tá Spiderцу eu estou aqui no 220 aqui ó uuuuuuuuuuu with 4 накgenes e mil vinte e essa super mega armadura galera é essa atualização um PKXD que veio trazendo nesta harina praouri vierdzessar vai começar vai vai um dois vai 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 vão vai 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 vaiuri... Opa, cadê você? O Petróx, eu nem tô vendo, tô na frente, não passou nada, eu estou ganhando aí, galera. É muito rápido. Quero ver quando tu errar. Opa, eu erro nada, eu sou fera. Aqui eu sou o pro player do Petróx. Caiu, caiu, caiu. Estou nadando, cadê o Petróx? Cadê o Petróx? Eu não vi o Petróx, ele caiu. Não, ele passou de mim. Não, Rubi. Vem cá, me espera, Petróx. Você não vai me ganhar. Eu vou te derrubar. O Petróx tá na minha frente, mas eu vou conseguir passar dele agora. É claro que não. Eu já tô no fim, já ganhei. Vou fazer um jogo de mestre. Eu já ganhei. Errei, galera. Eu já tô lá, eu já ganhei. Ganhou nada. Cadê o Petróx? O Petróx vai ganhar essa, não? Eu já ganhei. Ganhei. Eu falei que tu ia ficar no placar de segundo. Galera, o Petróx merecidamente ganhou essa. Tá bom, tu pode. Ele é noob. Você sabe que ele é noob. Eu vou me colocar aqui no meu segundo lugar, o Petróx em primeiro. Esse daí é o lugar de terceiro que tu faz. Petróx, fala pra galerinha aí que curte, assiste o vídeo e que gosta de PKXD. O que você achou da armadura, Petróx? Eu amei essa armadura, porque eu tava sentindo saudade do Natal. Olha aí, galera. Essa armadura tá muito bonita. O Petróx em primeiro, o Cadux Play em segundo. Essa ele deu sorte, tá, galera? Bom, jogou bem. Parabéns, Petróx. Você jogou bem. Tu foi na placar de terceiro. Não, de segundo. Então, essa armadura vem amanhã, a partir de amanhã, tá, galera? Vai estar disponível para todos os cidadãos. Não percam, tá, galera? Olha aí, ó. Preciso me recuperar, mas eu não sei, Petróx. Eu ainda tô muito... Aí, que tal pausar pra recarregar? Então, vamos, galera. Vamos ficando por aqui, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, né, Petróx? Se quem já é inscrito no canal, Petróx... Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa seu like. É isso aí, galera. Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau. Tchau.